Com o trânsito mais tranquilo, os motoristas estão satisfeitos com a medida da SMTT. Quando estava o estacionamento nos dois lados, eu estava atrapalhando muito o trânsito aqui na área. O trânsito melhorou? Melhorou. Ficou bem fluido aqui. Resolvido o problema do engarrafamento, surge o problema do estacionamento. A medida do governo municipal é correta, mas porém a gente devia incentivar também a abertura de estacionamentos privativos aqui na região. A medida foi adotada para desafogar o trânsito na rua. Para melhorar a capacidade de escoamento da via, não nos resta outra alternativa que não a de restringir o estacionamento. Quando a gente proíbe o estacionamento em um dos lados que seja, nós aumentamos a capacidade de escoamento da via. Portanto, a grande maioria, que é a maioria circulante, é privilegiada em detrimento de uma pequena maioria, na verdade aproximadamente 40 pessoas, que podiam estacionar os seus veículos naqueles cinco trechos de via e que agora vão ter que procurar outros locais para estacionar. Alguns motoristas ainda não se acostumaram e acabam estacionando no lado direito da rua. Cabe aos agentes de trânsito avisar que agora é proibido estacionar. É praxe na SMTT, toda vez que mudamos uma sinalização, principalmente quando ela é proibitiva, passarmos uma ou duas semanas apenas trabalhando educativamente, autuando tão somente aqueles que insistirem em não obedecer a ordem do agente.